Parece quase que obrigação aqui a gente depois dos jogos falar sobre Agostinho Canovio, né? Mas não tem jeito, cara. É um cara que movimenta muito o torcedor do Atlético, divide muito a torcida do Atlético. E se você lê o título, fica tranquilo que eu não vou ficar em cima do muro. Porque eu botei quem ama o Canovio tá certo, quem odeia o Canovio tá certo. E assim, eu não quero direcionar o sentimento de ninguém. Você pode gostar ou você pode não gostar. Eu vejo aqui pelos comentários que tem muita gente que gosta do Canovio. Tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta do Canovio. Então, é assim, não tô aqui pra julgar o seu sentimento. Mas eu tô falando da parte técnica do Canovio. Ele faz por onde você gostar e muito dele. E ele faz por onde você odiar e muito ele. Porque é um jogador extremamente inconstante. É um jogador extremamente louco. Eu falo isso pra vocês. Vocês acham que é piada? Analisar o Canovio é uma das análises mais difíceis que a gente pode fazer. Por quê? Porque é um jogo, cara, assim, que não dá pra entender. É um jogo que em muitos momentos não dá pra entender. A gente tá em cenas como aquela bola que ele recupera do goleiro, tenta dominar e acaba deixando a bola escapar. Que tu fica... Cara, como é que esse cara virou jogador de futebol? Como é que esse cara... Ele joga num time grande como atlético? Como é que esse cara tá vestindo a camisa da seleção uruguaia e jogou uma Copa do Mundo? Porque são lances assim que deixam muito claro uma limitação técnica. São lances que deixam muito claro essa incapacidade de ter um jogo simples com a bola. E não foi só esse lance durante o jogo. Algumas chances que, inclusive, o Canobio teve dentro da área que mostrou essa inaptidão do Canobio com a bola e que deixa o torcedor, assim, puto com o Canobio. Porque não é por menos. O time constrói, constrói tudo certinho, bota a bola no ponto à esquerda. O ponto à esquerda pega a bola e perde como se fosse um bebê. Cara, é difícil de você defender, assim. O torcedor fica puto porque ele tá na expectativa ali de toda a jogada sair. E a jogada, em muitos momentos, morre no Canobio. Teve um lance que o Godoy dá um tapa, assim, a bola cai no pé do Canobio, o Canobio faz um domínio lindo e invade a área em vez de tocar pra dentro, perde a bola. Aí tu fica, né? Ai, irmão, o que que esse cara é? O que que esse cara é? Parece um cara de outro mundo. E, assim, a gente percebe que, cara, são jogadas que poderiam ser feitas de forma muito mais simples. Porque tem a galera que fala, né? Ah, mas se o Canobio acertasse tudo, ele estaria no Real Madrid porque é muito intenso. Irmão, não. Ele acertar um passe pra dentro da área não é um super pedido. Ele acertar um passe pra dentro da área, a gente não tá falando, caramba, Canobio vira e o Vinícius Júnior. Não é isso. Mas a gente só quer, também, um grau de acerto muito maior do que ele vem entregando. E tudo bem a gente constatar que ele não vem entregando um grau de acerto alto. Mas, ao mesmo tempo, existe o famoso dois lados da moeda, né? É um jogador que é inegavelmente importante. Um jogador que, em questão de intensidade, aí do conceito acadêmico da palavra, é um jogador que tá sempre entregando muita coisa, fazendo muita coisa. O Canobio nunca tem uma história de uma partida contada com poucas páginas. O jogo do Canobio, ele tem, assim, espaço pros tantos erros que ele acaba cometendo, mas ele é tão grande, esse livro, é quase como se fosse um livro ali do Harry Potter, e olha que eu nunca li um livro do Harry Potter, que também tem espaço pros acertos. Porque, naturalmente, o jogo acaba passando muito por ele. Isso é uma qualidade também. Isso é um mérito do Canobio. O jogo tá passando sempre por ele, o jogo tá sendo, em muitos momentos, condicionado por ele. A grande questão é, se você tem o jogo passando muito por você, condicionado por você, influenciado por você, obviamente, os seus acertos vão ser momentos positivos ali do jogo. Mas os seus erros também vão ser momentos cruciais ali da partida. Os seus erros também vão ser momentos que, assim, podem afastar o seu time de vencer um jogo. Ainda mais de um ponta que finaliza tão mal. Ainda mais de um ponta que não tem essa capacidade de decisão. O Canobio, se ele fosse um pouquinho mais decisivo, os tantos erros dele, seriam ainda mais apagados. Porque na famosa balança que eu falo com vocês, você teria mais um argumento pra botar o Canobio como um cara que tem mais pontos positivos, tem mais justificativos positivos, do que justificativos negativos. Só que esse grau de decisão, esse grau de finalização péssimo do Canobio, acaba jogando contra ele. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que cria muita chance, é um cara que, assim, o tempo inteiro ele tá tendo um jogo coletivo ali. Criou chance pro Pablo, criou chance pro Maestriano, criou chance pra outros jogadores, pro Cristian, pro Julimar. Porque é um cara que tem esse volume. Então pega a bola, vai pra cima, não quer nem saber, em alguns momentos passa, em outros momentos fica, em alguns momentos consegue chegar na linha de fundo, em outros momentos traz o jogo pra dentro, pra associar. Mas acho que é inegável, assim, a gente assumir que o Canobio é um cara que tem uma grande participação nas chances construídas do Atlético. Isso, se você for comparar com os principais pontos do Campeonato Brasileiro, o Canobio tem uma média muito boa de assistência pra finalização, de chances criadas ali. Inclusive em grandes competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro, onde em vários momentos liderou estatísticas importantes. Então você vê como você tem o anjinho e o diabinho a todo momento falando sobre o Canobio. Mas, assim, o que eu queria trazer, que você tá certo se você tá independente do lado, eu já trouxe. Mas agora eu quero trazer minha opinião falando sobre o custo-benefício. O valor dos erros e o valor dos acertos. E eu acho que hoje a gente tem um Canobio pesando mais pelos erros do que pelos acertos. Porque a gente vai ter jogo, como foi no jogo contra o Londrina e como foi em outros jogos da temporada, até no Atlantiba, que o Canobio vai ser o cara que vai mais criar chance pra você. Que o Canobio vai ser um cara que vai te aproximar do gol. Que o Canobio vai ser um cara que vai te trazer, vai trazer perigo pro adversário. Esses momentos, eles vão acontecer. Momentos que a personalidade do Canobio, que é algo bem impressionante, vai fazer ele ser dono da partida, ser protagonista do jogo. Esses momentos vão acontecer. Tanto que, por exemplo, na temporada passada, o Vitor Sérgio Rodrigues, na hora de fazer uma seleção mais alternativa do Campeonato Brasileiro, botou o Canobio. Porque a galera que não acompanha todos os jogos do Canobio, principalmente os jogos em casa, onde ele tende a jogar melhor, vê essa versão. E eu acho que essa versão não pode ser ignorada. Mas, cara, se você for botar na conta do lápis, o cara que vê todo o jogo do Atlético, o cara que sabe os momentos negativos, os momentos de erros, assim, inacreditáveis, os momentos bobos, a gente sabe que esse custo-benefício ele pesa mais pra baixo do que pra cima, podemos dizer assim. Esse benefício, ele funciona, é menos assim, ele entrega menos. Porque é muita bola perdida, é muita chance na cara do gol perdida, é muita assistência que poderia ser dada perdida. O Canobio, ele precisa amadurecer, gente. Eu acho que o Canobio desde que chegou no Atlético melhorou muito. Acho que o Canobio desde que chegou no Atlético amadureceu muito. Mas ainda é insuficiente pra um jogador da idade dele, pra um jogador do patamar dele de seleção de Copa do Mundo. É um jogador que eu acredito que se ele fosse um pouquinho mais calmo, e talvez o Cuca seja um treinador responsável por acalmar o jogo do Canobio, vamos ver como o Canobio vai voltar depois desses 11 dias. Lembrando que ele tá até suspenso pro próximo jogo, então assim, a gente só vai ver o Canobio numa eventual final de Campeonato Paranaense. E cara, é um cara que eu quero ter numa final, porque vai competir, porque vai disputar, afinal, costuma ser jogo mais truncado, mais disputado. Então assim, acho que o Canobio é fundamental, vamos ver se ele tá mais calmo. Acho que o Canobio deveria tocar menos na bola, o Canobio tava recuando muito pra tocar na bola, o que eu acho que naturalmente vai gerar muito erro, vai fazer ele dominar essa bola de costas. O Canobio tem que tá sempre em progressão, o Canobio tem que tá sempre correndo pra frente, mas assim, mesmo em lances correndo pra frente, hoje ele estragou jogadas muito boas. Eu sei que nenhum ponta acerta tudo, eu sei que o ponta é uma posição que acaba se errando muito. O próprio Guardiola já falou sobre a questão de ponta ser uma posição que você tá num confronto direto ali sempre com o lateral, isso acaba te deixando numa situação sempre muito vulnerável. mas o Canobio ele erra demais, ele até acerta consideravelmente, mas ele erra demais. E acho que esses erros em excesso atrapalham até a imagem dele com o torcedor do Atlético, mas principalmente que é a nossa prioridade aqui, apesar da gente até gostar do Canobio atrapalhar o Atlético. Então assim, tá na hora de começar a acertar mais, tá na hora do Atlético pensar alguém mais consistente no mercado, porque se você tem um ponta mais consistente, o Canobio vira uma peça secundária e eu acho que ele até tende a ganhar espaço ou até mesmo testar mais o Romel Benítez que parece ser um cara mais talentoso, um cara que tem uma relação melhor com a bola. Repito, os dois lados estão certos, mas tem um lado que tá falando mais alto, tem um lado que é mais acentuado, podemos dizer assim. Valeu, pessoal? Tamo junto, até a noite. tchau. Tchau. Obrigado.